Promoção de Natal na Tapestaria Chique, Armando! Vendão de Natal! E a Chique desafia quem vende mais barato! Cortinas! Cortina sobre encomenda em seis pagamentos sem juros, fabricação própria! E os carpetes, piso laminados? Piso laminado, todas as marcas, acessórios originais de flava! Com o suco você vai fazer um excelente negócio! Agora aqui, gente, tem um carpete de buclê! A partir, apenas R$ 13,90 o metro quadrado colocado! O carpete cola e mão de obra! R$ 13,90, esse que ele tá mostrando a partir desse preço tem outros tipos também, né? Tem outras variedades, todas as marcas! Agora você vai encontrar também uma variedade muito grande de tapetes aqui na Tapestaria Chique e uma voltinha por aqui! Olha só, gente, pra casa ficar bonita no Natal! Você vai receber os amigos, vai receber a família! É tão gostoso, né? Tapete, carpetes e cortinas sobre encomenda! Nós estamos trabalhando com uma grande variedade de tapetes, mais de 50 mil metros quadrados em histórico! E naquela pilha ali tem um tapete, medida 2 por 1,5, esse aqui! São várias marcas, gente! Várias marcas, apenas 4 parcelas de R$ 16,00 a peça! 4 de R$ 16,00 a peça dá uma viradinha pra gente! Olha a variedade! Você vai escolher à vontade! Tem também, olha só, uma outra promoção! Aqui o tapete, tabacou Alpes, 1,5 por 1, esse 3 parcelas de R$ 9,00 a peça! 3 parcelas de R$ 9,00 a peça! É isso aí, gente! Tem muito mais pra você conferir! Comprando aqui vai ganhar o que de presente? Tapetinho de brinde! Tapetinho de brinde pra beira de cama, gente! Beira de cama, qualquer compra! Tapeçaria chique, pilhas e pilhas pra você escolher! Tem tapete de pele de todos os tipos! Aqui em Antônio de Barros, 400, no Shopping Plaza Chique, loja 51, tem no Intelar, Intelagos, loja 152, horário de shopping! Central de Vendas, 61905900, só ligar, a gente vai até você e vem pegar um tapete com super desconto! Vem! Chique!